E aí galera, tudo bem gente? Começando mais um videozinho aqui pro canal E começou a semana da limpeza Guanabara aqui no Rio de Janeiro Lembrando que esse fica bem pertinho do calçadão de Campo Grande, tá? Em frente ao passeio shopping, não tem erro, rapidinho você acha E logo de cara eu achei esse Venex, gente, com um precinho muito bom, ó De 500ml, ele é líquido, é sachê, né? Saindo por R$ 5,97 E o bom do Venex é porque dá pra usar tanto em roupa colorida quanto roupa branca, né? Do terreno ficar preso numa opção só Tixam IP líquido, esse tem 3 litros, tá? Não sei se vocês lembram que da última vez que eu mostrei Tava saindo por R$ 19,99 e tava R$ 20,00 Hoje já tá com o precinho um pouquinho melhor Porque qualquer R$ 1,00 de diferença já ajuda, né? R$ 18,75, esse com 3 litros, tá? E tem no azul também, tanto no rosa quanto no azul O Tixam IP de 1,6kg tá saindo por R$ 11,97 E esse aqui, ó, de 1,3kg tá saindo por R$ 9,98 Gente, tá muito bom o preço Vale até a pena pegar esse aqui de R$ 10,00, né? R$ 9,98, 1,3kg, R$ 1,3kg, R$ 1,3kg, não tem um monte de diferença Apesar que vale a pena também pegar esse aqui, né? R$ 11,97 Tchau, Nizinho, que eu amo Esse menorzinho aqui de 500ml, ó Tá saindo por R$ 8,75 A gente pagou R$ 10,00, né? Que foi R$ 9,99 Olha, arrasando Guanabara O surf também tá com preço bom Esse aqui de coco, que o pessoal falou que também que é maravilhoso Tá saindo por R$ 10,98 E o brilhante Ah, esse de coco aqui, deixa eu ver É 1,6kg também, tá? Vou levantar uma aqui pra vocês verem Olha aqui, ó 1,6kg E esse aqui do brilhante Que é de também 1,6kg Tá saindo por R$ 12,97 Aproveitando aqui do lado, ó Tem o homo lavanda Que tá saindo por R$ 16,98 E deixa eu ir mais pro lado ali Acho que tá todos R$ 16,98 do homo Todos de 1,6kg Nossa, o homo tá, tipo assim Preço bom, né, gente? Barato Porque geralmente é mais de R$ 20,00 Ou R$ 20,00 mais ou menos Olha o lançamento do homo Esse branco absoluto Tá saindo por R$ 13,90 Só que ele vem menos, né? Ele vem em 720g Mas eu acho que tá valendo a pena Pra testar E falam que super funciona Apesar que eu falo pra vocês, né? Que o Tixon também acho que faz a mesma função Mas como esse aqui é específico pra roupa branca De repente se a roupa estiver muito amarelada Vale a pena comprar, né? Ainda mais aproveitando assim, ó Promoção R$ 13,90 E o homo também líquido De 3 litros Tá saindo por R$ 26,90 O homo é um dos sabões em pó mais caros que tem, né? Então eu acho que tá com o precinho bacana R$ 26,90 pra quem ama homo E não abre mão do homo Vale a pena comprar agora Amaciante Esse do Baby Soft Também de 2 litros Tá com o precinho bacana, ó R$ 5,99 E o Mom Biju Qualquer fragrância Tem várias aí, ó Saindo por R$ 7,49 Eu já ia esquecendo de mostrar pra vocês O amaciante do IP De 2 litros também Tá saindo também por R$ 5,99 Tava na promoção Ah, achei isso aqui também na promoção, ó Nunca usei Mas é pra lavar vasos sanitários Tá vendo? Tá saindo por... Deixa eu ver R$ 8,89 com 500 ml Hum, deve ser bom, né? Porque bom bril, maravilhoso E é... Deixa eu ver Limpa, branqueia e desinfeta Hum, chiquerno E esse bico aqui é muito bom Dá pra jogar naquele cantinho do vaso Assim, né? Na borda Adorei Álcool Eu amo ter álcool em casa Assim, álcool de limpeza Assim, também Álcool 70, né? Esse aqui é o 46 O 46 é pra limpeza E o 70 Você pode usar pra outras coisas também Né? E tá saindo, ó Por R$ 5,99 Eu acho que são vários, tá? Porque aqui, ó Monte Negro Tupi Tá vendo? Tudo R$ 5,99 Ah, não Esse aqui tá R$ 4,99 ainda Ó, o Zulu Cadê? Deixa eu ver É esse aqui, ó R$ 4,99 Esse Uau aqui, ó Eu quero comprar qualquer dia pra testar Porque é clorativo Todo mundo fala que é maravilhoso também Tá saindo, ó Por R$ 9,98 Tá marcando como se fosse promoção Eu nem sei quanto que ele é Fora da promoção Deixa eu ver quantos ml vem 500 ml Eu não sabia que tinha isso aqui Apesar que tá falando que é novo Mas eu não sei quanto tem com isso aqui, ó Derrete gordura Espuma Desincrustante Imóvel Gordura encrustada Na hora Nossa Isso aqui deve ser bom demais Da Sif Porque eu amo Sif, gente Depois que eu comecei a usar Sif Nossa, pensa no negócio bom E tá saindo, ó Por R$ 10,73 Quanto tem? R$ 450 ml Nossa, isso aqui deve ser maravilhoso Lustra móvel Eu tenho que começar a comprar assim, viu? Do grandão Porque Teve alguém que comentou E é verdade Eu uso muito lustra móvel Quando eu vou Passar nos móveis Eu passo assim Sem miséria, sabe? E esse aqui, ó Acaba sempre acabando rápido Nunca dura praticamente O mês inteiro E é verdade, gente Acho que eu vou ter que começar a levar assim Do grandão Porque, ó Tá R$ 8,98 Nossa Diminuiu Porque acho que tava Dez Tava tipo assim Dez reais Um real que já faz diferença, né, gente? De um em um real já faz E esse aqui do pequenininho De 200 ml Do peroba Tá saindo por R$ 3,99 Ó Óleo de peroba também é muito bom, né? Serve pra várias coisas Dá pra passar em vários móveis E ele ainda protege também, né? E esse de 200 ml Tá saindo Por R$ 12,39 Esse limpa vidro da Brilux É maravilhoso Já usei, viu, galera? Super recomendo E tá com precinho bom também, ó R$ 6,59 E também tem esse Que tava na promoção, ó Da Limpol Por saindo por R$ 5,99 Só que esse eu nunca testei Não sei se funciona Mas como é Bombril Bombril é muito bom, né? Marca boa Mas o Brilux é maravilhoso Desinfetante Que não pode faltar Na casa da dona de casa, né? Urca tá saindo Esse de 500 ml, tá? R$ 4,7 Aí tem o Limpol Que tá saindo, ó Por R$ 3,59 Todo de 500 ml E tem o Azulim Que tá com precinho muito bom, viu? O Azulim é o mais barato de todos Tá saindo por R$ 2,99 Multiuso da IP Qualquer um, tá? É porque aqui só vai ter o... Esse aqui de vidro Não tem outra opção, ó Mas eu vi que qualquer um Tá saindo por R$ 2,47 O da Uau Esse daqui Acho que são todos O produto que eu tô vendo aqui Que tem mais aqui É do Rosinha Tem esse preto Que eu amo pra lavar o banheiro Tá saindo, ó Por R$ 2,99 E o Veja Qualquer um Veja Tá saindo por R$ 3,77 Um dos produtos Mais vendidos Nos últimos tempos, né? O pessoal tá procurando Muito inseticida Por causa da dengue, né? Galera Que tá vindo aí com tudo E temos que nos prevenir, né? Então sempre voltei em casa E esse de 450 ml Do SBP Tá saindo por um precinho Bom até Eu achei Tá saindo por R$ 10,98 E faz um tempão Que eu não compro Porque aqui em casa Quase não tem mosquito, né? Mas eu sempre compro Repelente também Pra passar na rua Detergente Atol Ó o precinho, gente Tá R$ 99,00 Aqui do lado Eu tenho o Limpol Também Que tá saindo Por R$ 2,39 Um ano Tá saindo Por R$ 2,39 Também O mesmo preço do Limpol Detergente do IP Tá na promoção Tá saindo por R$ 1,99 Geralmente ele fica R$ 2,30 R$ 2,20 e pouco Igual os outros ali O Limpol Então hoje já tá Um pouquinho mais barato R$ 1,99 Bom, galera Não deu pra mostrar Tudo lá no mercado O mercado mesmo Porque o mercado Estava lotado E quem conhece Aquele Guanabara ali Do Calçadão de Campo Grande Sabe que sempre tá cheio Não tem um dia Que você vá Que tá vazio, gente Mas tranquilinho Não Ele tá sempre Muito movimentado Como ali É o centro de Campo Grande Tem o Calçadão Muita loja Tem muito movimento Que tem ali naquele mercado Mas pra vocês Não ficarem por fora De nada O que que eu fiz? Eu trouxe o Encarte Que aí tem tudo Ainda tem aqui Coisas da semana Da beleza Mas nesse aqui Também tem coisas Da limpeza Tá bom? Porque aquela limpeza Eu já mostrei tudo, né? Mas eu vou dar uma passadinha Com vocês Pra vocês ficarem por dentro Tá bom? Eu dei uma desligada aqui No ventilador Pra não fazer tanto barulho Mas, gente Tá um calor aqui Nesse Rio de Janeiro Porque pelo que eu olhei lá Tá tudo o mesmo preço Que tá aqui Tá bom? É qualquer coisa Vocês dão uma pausa Aí no vídeo Tá bom? Eu vou passar aqui Bem devagarzinho Porque aí vai dar Pra vocês verem tudinho Ó Até fralda Também tá com preço bom Tá vendo? Deixa eu virar Ó o sabonete R$1,17 Desse lado aqui Tem mais Ó absorvente Tem até ó De R$3,98 Ali é o que? Ó Daí o serve também Olha esse aqui R$20,00 Água micelar Pra quem gosta Esses daqui da Nivea Também falam que é muito bom, né? Passar aqui coisa de bebezinho Pra quem tem Passar mais devagarzinho, né? Quem tiver bebezinho em casa, ó Também tá bom Tem bastante promoção Pra coisas de bebê Ó Dá uma pausazinha, tá gente? Não esquece aí, não Aqui mais coisa de beleza Esses daqui da Elceve também, ó Tem até kitzinho aqui em cima R$18,75 Na minha kit De shampoo e condicionador Esses daqui também, ó Da Lula Que agora tem lá no Guanabara, né? Não tem muito tempo não Pouco tempo que eles colocaram Ginta de cabelo também, ó Tem até da Maxton R$8,75 Que é a que eu uso Que eu uso não, né? Que eu usava muito tempo atrás E eu vou pintar o cabelo Tá aí guardada ainda Que eu ainda vou pintar Esse final de semana Nutrice Deixa eu ver qual que é essa daqui L'Oreal Deixa eu ver aqui do lado Mais coisinha Ó o sabonete Lux R$1,79 Esse aqui foi o que eu tinha mostrado ali no começo Protex, ó R$10,99 na embalagem Com quatro Nossa, esse daqui, gente De caixinha é muito, 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 muito bom Esse aqui também do Nivea também, viu? Pensa no sabonete também cheiroso Esses dois, ó De caixinha, muito bom Ó o Dove R$3,89 Ó, mais A desodorante O Nivea ainda também tá R$7,99 O Nivea é muito bom também Viu? O Rexona Eu não sei quanto que tá chovendo Rexona R$15,90 Aí tem assim Deixa eu ver Monange R$7,99 Aí você vê que essa parte aqui é toda rosa, né? Da beleza Aí aqui já vai mostrar um pouquinho das outras coisas E aí já vai começar da limpeza, tá? Eles botaram os dois em cartes juntos Ó, aí tem promoção também aqui é de bebida, né? Refrigerante Sucos Refrigerante Cerveja Pra isso da cerveja Pra quem gosta de tomar cerveja Aqui também tem bebida É... Bebida quente que fala, né? Bebida quente Deixa eu virar já aqui E vamos começar o de limpeza Aí já fica tudo azulzinho, tá vendo? Como eu mostrei lá pra vocês o Down É bom que tem até mais opções, tá vendo? Aparece já o Comfort e aparece os outros Aí vocês conseguem ver o preço de tudo Tudo, tudo, tudo Vou passar bem devagar Ó, sifre, veja É... Negocinho de banheiro também Pastilhinha, né? Ó, SBP Tinha outros também Tem esse aqui de R$5,99 lá Vassoura Esponja Tá vendo? Vou passar aqui pro outro lado Ah, esse aqui eu mostrei pra vocês lá, né? R$9,98 De um quilo e trezentos O pessoal tava levando muito Muito desse aí Mas o surf também é um preço bom O Omo, ó Também tá com preço bom É... O líquido pra quem gosta Ó, R$18,75 R$9,99 Esse aqui, ó R$17,99 Quer dizer, R$17,90 Os multiusos também, ó Um preço bom, né? Todos O vejo é o mais carinho que tem Mas o IP também, ó Precinho bacana Uau Alguns desinfetantes também O Cifre aqui no meio também Por R$4,99 Esse daqui é o de 250ml, tá? O Vanish, ó Que eu tinha mostrado também, ó R$5,99 Aí a água sanitária Mais desinfetante Os detergentes É... Esponja de aço Esse aqui também é pra limpar Coisa de alumínio Ah, o pessoal também compra muito isso aqui, né? Que é pra evitar mofo, ó R$5,99 E o pequenininho de peroba, ó R$3,99 Aí toda essa parte aqui é de limpeza, tá? Eu passei aqui pra vocês Aí nessa outra parte aqui, ó É congelado Eu vou aproveitar pra mostrar tudo Porque quem for fazer compra Já aproveita pra dar uma olhadinha, né, gente? Que é bom Que aí mais ou menos você já sabe Quanto que vai gastar Eu tô falando Tô passando rápido Pera aí, ó Vou passar devagarzinho Vocês vão prestar Ó a salsicha da Perdigão R$9,99 Ó a mussarela R$26,98 Tem bastante coisa com precinho bom Viu? Nuggets aqui, ó Esse aqui acho que é tirinhas Tem várias opções de outras coisas Taxa de hambúrguer, ó R$13,98 Deixa eu ver aqui do lado Ó Frango R$14,98 Aqui é Alcatra R$28,98 Bandeja de frango R$15,98 Ó Deixa eu ver aqui O que que é contra filé Cadê palete assim? Não botaram não? Aí tem linguiça aqui Várias coisinhas Olha, ainda tem Ave Natalina aqui, ó Fiesta R$12,99 Esse aqui R$11,75 Caramba Ainda tem Leite condensado Óleo Também ainda tá com preço bom Leite moça R$4,99 Olha Creme de leite R$2,37 E o azeite, hein, gente? Meu Deus do céu Viu em R$30,00 R$400,00 Eu ia falar Um litro de azeite Não, não R$400,00 R$400,00 Só Maionese Ketchup Temperinhos Milho e ervilha Enlatados, né? Aqui Deixa eu passar aqui pro lado Ah, o arroz Já já tem compra do mês, né? Eu tenho que fazer a compra já já Ó, R$26,95 R$24,95 Leite R$4,00 e pouco Ó O açúcar R$4,49 Café também, ó Tá mais ou menos o mesmo preço Paguei da última vez Biscoitinhos Ó, o Piraquides de Italaquinda Também tá R$0,99 Uns biscoitinhos Esses daqui da Piraquê Todos da Piraquê São gostosos, gente Eu amo esses biscoitinhos da Piraquê E o último Ó Aí acho que é um resumo de tudo Tá vendo, ó Que tá a mesma coisa que tá ali É um Tipo meio que um resuminho de cada coisinha Ó Pra vocês verem Até a limpeza tem Tá vendo? E espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? A intenção desse vídeo Vídeo de mercado assim É poder ajudar você durante casa Assim como eu Também gosto de assistir Porque a gente fica por dentro, né? Do preço das coisas Me ajuda muito Às vezes eu já sei quanto que tá uma coisa, né? Esse tipo de vídeo É nessa intenção mesmo De poder ajudar você dona de casa Porque toda dona de casa Não vem falar que é impossível Toda semana você tá no mercado Porque a gente quer o quê? Economizar Então o que eles fazem? Geralmente promoções durante a semana, né? Segunda-feira é dia de promoção de alguma coisa Terça de outra Quarta de outra Quinta de outra Sexta de outra Final de semana Também tem alguma coisinha Então a gente acaba indo toda semana no mercado Eu pelo menos Toda semana vou no mercado, né? Que nem um exemplo Aqui o dia do hortifruti é terça-feira Então toda terça-feira Se acabar alguma coisinha Eu vou lá no mercado E compro tipo um alho Uma cebola Que é o que mais a gente usa, né? Então essa é a intenção desse vídeo Tá bom? Aproveita e compartilha com aquela amiga Que ama ficar por dentro de tudo Tá bom? Então antes que eu me esqueça Se inscreva no canal Ativa o sininho Deixa o like Segue a gente aqui no Instagram Que também vai ficar passando E ó Um beijão pra vocês E até o próximo vídeo Tchau